Oi, glamourosas! Ó, não repara, tá? Tá tudo um pouco meio bagunçado aqui. Eu vou fazer a minha máscara caseira aqui com vocês. Ó, eu peguei esse pano aqui. Pode ser qualquer pano, pano de prato, toalha, qualquer coisa. Passando a televisão pode ser qualquer pano, tá? Contando que tem a proteção, entendeu? Ó, ele não é muito grosso, não é muito fino também, mas eu fiz ele, eu fiz ele inteiro. Ficou muito grandão no meu rosto. Parece uma bandida, eu vou deixar a foto aí pra vocês verem, ó. Então, o que que eu vou fazer? Como ele é muito grande, aí eu vou cortar em dois, tá? Precisa ser certinho, não? Não tô podendo comprar máscara agora, entendeu? Então, eu vou fazer essa só pra me sair. Quando for pra Carduí, quando for no mercado, ó. Eu dividi em dois, isso aqui eu vou deixar no canto. Ó. Em dois. Aí, ó. Eu peguei dois coisinhas de cabelo, tá? Preto. Aí vocês fazem que nem um bombom, entendeu? Ó. Dos dois lados. Quiser dar mais uma apertadinha? Não, não é preciso dar mais uma apertadinha, não. Aí eu vou pegar as duas abas que ficou pra fora. Aí vai dar mais proteção, entendeu? Se caso eu for espirrar, alguma coisa, vai dar mais proteção. Coloquei pra dentro, tá? Eu ainda acho que ainda ficou grande, ó. Então, tá. Ficou grande. Nós vamos dar uma diminuída aqui, ó. Deixa eu ver como eu vou fazer aqui. Pera aí. Ó. Vai ficar uma coisa bem bonitinha, entendeu? Eu vi o cara do jornal fazendo. Aí eu peguei e pensei, ah, que legal. Vou fazer pras glamurosas. Então, aqui é como fazer a sua máscara caseira em casa. Eu já coloquei esse vídeo já no canal, porque eu sei que vai bombar. Ó. Fiz tipo um bombom. Aí essa aba aqui eu dobro, tá? Eu sei que não vai ficar muito visível aí pra vocês, mas depois, ó. As duas abas que ficou pra fora eu vou dobrar, tá? Ó. Se quiser dar mais uma dobrinha aqui, ó. Eu pego e faço assim, ó. Tá pronta a minha máscara caseira, glamurosas. E assim fica a minha máscara. Vou usar quando eu sair na rua. Aí vocês entenderam como é que eu fiz, né? Então é isso, glamurosas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.